Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista, doutor Vander Wey, doutor Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Gerardinho, tá aqui nos estúdios também, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, uma satisfação tá aqui. Pra falar de um tema hoje que eu acho que deve ser o tema vilão pra muita gente. É, é verdade. Da relação do sal com o coração, né, doutor Vander, e aí, qual é a relação entre o sal e a pressão arterial? É, relação direta, Marcos. Mais sal, mais pressão, menos sal, menos pressão. Não tem forma mais direta de eu explicar isso. Se alguém não tiver paciência de me ouvir até o final, a relação é essa. Quanto mais sal, mais pressão. Quanto menos sal, menos pressão. Mas não muda de estação, pelo amor de Deus. Não, não muda de estação. Fica aqui porque tem muito mais coisa. Tem um dado interessantíssimo que me fez, na verdade, escolher esse tema pra gente trazer hoje. Mas a relação é essa, é uma relação direta. O que que acontece? É, o sal, quando eu, daqui pra frente, enquanto a gente estiver nessa entrevista aqui, quando eu me referir a sal, se eu não mencionar nenhum outro tipo de particularidade, o sal que eu tô falando é o sal de cozinha comum, que é o cloreto de sódio, constituído 100% de cloreto de sódio e o iúdozinho, né, o sal iodado, que vem adicionado pra proteger a tireoide. É o sal de cozinha, né? É o nosso sal de cozinha comum, aquele que você compra ali de 70 centavos, 1 real, não sei que a inflação tá subindo, né, mas o alimento baratinho ali que a gente compra. Aquele sal, ele contém cloreto de sódio, certo? O cloreto de sódio é a junção de um átomo de cloro com um átomo de sódio. E o átomo de sódio, dentro do nosso organismo, ele é um dos constituintes do que a gente chama de osmolaridade. Então, ele tem um poder, do que a gente chama, que é um poder osmótico. Ele atrai água pra o local onde ele se encontra. Então, quando a gente consome sal, pra fazer essa ligação, a relação direta existe entre o sal e a pressão, quanto mais sal, mais pressão, o que é que acontece? Quando a gente consome sal, entra cloreto de sódio dentro do nosso organismo. O cloro, ele vai participar de outras reações e depois ser eliminado também. Mas o sódio, ele, dentro da circulação, dentro da corrente sanguínea, quando ele está circulando dentro da corrente sanguínea, ele tem um poder osmótico e atrai água pra o local onde ele se encontra. Então, se ele tá circulando dentro da corrente sanguínea, ele vai atrair água pra dentro da corrente sanguínea. E isso vai fazer com que o volume de sangue que vai estar circulando seja maior do que o que era anteriormente. E isso, por ter mais volume de sangue, você tem um aumento natural da pressão arterial. Quando você tem mais volume numa artéria ou numa veia, que tem o mesmo tamanho, o mesmo calibre, principalmente na artéria, que a gente tá falando aqui de pressão arterial, uma vez que elas modificam um pouco o seu calibre. Elas não comportam tanto aumento de volume assim. Então, quando você consome sal, o sódio vai pra dentro da circulação sanguínea. Lá nas artérias, na circulação sanguínea, esse sal, ele atrai mais água pra dentro da circulação. E dentro das artérias, por as artérias terem uma camada muscular maior e terem uma capacidade de aumento do diâmetro menor, elas são mais rígidas. Então, isso naturalmente faz com que aumente a pressão. Por aumento do volume, aumenta a pressão no interior das artérias. Então, essa é a relação que existe entre o sal e a pressão arterial. Ele é um dos responsáveis pela elevação da pressão arterial. Existem outros, mas ele é o mais conhecido, o mais comum, talvez o fator mais importante que exista na regulação da pressão arterial. E também, um dos fatores mais importantes que existem num bom controle dos pacientes que têm a doença da pressão, que é a hipertensão arterial. Então, para um bom controle da pressão arterial, é preciso que haja aí uma regulação em relação ao sal. Agora, pessoas com pressão alta não podem consumir nada de sal? Pronto. Aí a gente entra, então, num dilema. Se a pressão está alta e o sal faz com que a pressão suba, eu vou eliminar, então, o sal da minha dieta, do meu organismo, e isso vai resolver o meu problema. Esse é um pensamento que, em teoria, faz sentido, mas, na prática, não funciona adequadamente, porque o sal tem papel importante, ou o sódio, na verdade, tem papel importante no nosso organismo para diversas outras funções. Então, é mais ou menos como a gente fala também em relação ao colesterol. Por meio de tratamento de dieta e de medicações, a gente visa controlar, reduzir os níveis de colesterol dos nossos pacientes para evitar o aparecimento de doenças cardiovasculares, de AVC, de infarto, de angina do peito, mas a gente não pode reduzir a zero os níveis de colesterol dos pacientes, porque a gente sabe que o colesterol é um fator, uma substância que é base para a construção de uma série de elementos importantes para o nosso corpo. Como exemplo, trago dois aqui, um deles é a vitamina D, que é super importante para os ossos, para os músculos, que estão em alta aí, tantas pessoas falam tanto e dosam a vitamina D, e a gente tem visto um papel importante nela, como a gente falou, nos ossos, nos músculos e até na própria imunidade. E o colesterol também tem um papel importante na construção de algumas moléculas grandes que fazem parte das membranas dos nossos neurônios. Então, tem um papel importante, portanto, na nossa atividade cerebral. Então, a gente não pode reduzir, a gente não pode desejar que um paciente tenha zero de colesterol, porque isso certamente seria maléfico para os nossos pacientes. Do mesmo modo que ter colesterol em níveis muito elevados faz mal, ter em níveis zerados certamente não seria algo saudável para o organismo. Essa mesma construção mental, essa mesma política que a gente trata para o colesterol, a gente pode atribuir para os pacientes que têm hipertensão arterial. A gente não pode eliminar por completo a presença de sal da nossa vida. Eliminar sal, eliminar sódio da nossa vida, na verdade, não vai nos trazer benefício. A gente precisa de sal para viver e para viver com saúde. O que a gente precisa é ter um controle dessa quantidade de sódio que a gente consome. É muito mais importante fazer um controle da quantidade do que uma redução absoluta e completa. Aqui, eu chamo a atenção para o seguinte fato. como a gente consome hoje muita comida processada, industrializada e a gente consome também muita comida de fora, eu sei que muita gente vai concordar que nem sempre a gente toma café, almoça e janta em casa, a gente come comidas que foram preparadas por outras pessoas. Então, você pode até reduzir ou zerar o sal dentro de sua casa, da sua dieta, mas se você consome comida industrializada, comida processada, comida enlatada, não é você quem prepara o alimento que veio da terra e vai para a sua panela, então, provavelmente, você está consumindo em algum grau algum sal na comida. E é isso que a gente precisa atentar. São dois fatores. ou você reduz o máximo que pode o acréscimo de sal no preparo dos seus alimentos e mantém alguns alimentos que contenham sal ou o que é melhor, o que seria melhor era você tentar reduzir ao máximo esses alimentos que contêm sal, esses alimentos processados e industrializados e passar você mesmo a controlar as quantidades dentro de casa. Então, para quem tem hipertensão arterial, para ter um bom controle da pressão arterial, é preciso reduzir os níveis de sal e reduzir o sódio. Mas, a gente não diz que o paciente precisa eliminar por completo da dieta. Às vezes, eu me pego falando isso no consultório para os pacientes, mas porque eu sei que a maioria deles não vão seguir, eu já presumo que a maioria deles não vão seguir e geralmente eu digo isso para pessoas e pacientes que gostam demais de sal. É meio que uma negociação, sabe? o paciente chega para mim e diz, olha, eu consumo sal demais, todas as minhas comidas são muito salgadas, não vivo sem sal e aí a gente tenta puxar a corda, esticar a corda para o outro lado, dizendo assim, olha, você não pode comer sal de forma nenhuma para ver se o paciente se conscientiza e reduz um pouco. A gente sabe que uma pessoa dessa que consome em quantidades exageradas dificilmente iria parar de uma vez. Mas, o consumo zero de sal, de sódio, na verdade, ele não é benéfico. A gente precisa reduzir para poder controlar os níveis de pressão arterial. Para quem está em casa nos ouvindo agora, pronto, já escutei, eu estou falando dizer que existe uma relação entre o sal e a pressão arterial, agora eu vou reduzir o sal. Ajuda a controlar a pressão só o fato de reduzir? Não só ajuda a controlar a pressão, como ajuda a evitar outras doenças mais graves que vêm como consequência da pressão arterial. Esse é o principal ponto que eu acho que a gente pode fazer a ligação com o motivo de eu ter trazido esse tema para cá, Marcos. Saiu um estudo interessante recentemente numa revista que pela classe médica é bastante conhecida. A revista chama New England Journal of Medicine. É uma das revistas mais conceituadas sobre medicina de um modo geral. Esse artigo sai, foi publicado agora dia 7 de setembro. Estou com ele aqui não, 29 de agosto. Foi publicado em 29 de agosto. Então tem aí menos de um mês que ele foi publicado. O que é que ele fez, Marcos? Ele estudou aproximadamente 20 mil pessoas, quase 21 mil pessoas e fez uma intervenção que ele chama de intervenção populacional. Ele separou dois grupos, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas de um lado, 10 mil pessoas do outro. Como é difícil você controlar e regular a vida de 10 mil pessoas ao mesmo tempo, ainda mais numa questão como essa que é a adição de sal na comida, porque para dar um comprimido teoricamente é mais fácil. Você vai lá e entrega na porta da casa da pessoa e confia que a pessoa vai lá e está consumindo. Mas para o preparo de sal nos alimentos é um pouco mais difícil. O que é que eles fizeram? Pegaram 10 mil pessoas de uma comunidade, de uma cidadezinha, de um vilarejo e 10 mil pessoas de uma outra comunidade, de uma outra cidade. E o que é que foi feito então? Para um grupo você deixou as pessoas consumindo, você foi só vigiar essas pessoas e ver como é que elas iam se comportar pelos próximos cinco anos. Para o outro grupo das outras 10 mil pessoas você foi acompanhar essas pessoas como é que elas se desenrolavam pelos próximos cinco anos e ofereceu-se para elas um sal com quantidade reduzida de sódio. Certo? Esse sal ele era composto de 75% de cloreto de sódio que é o nosso sal comum e 25% de cloreto de potássio que é um sal também mas não é o nosso sal de cozinha comum e por não ter o sódio por ser cloreto de potássio ele não aumenta a pressão arterial. E essa redução só de 25% de sódio dentro do sal de cozinha que foi dada a toda a população foi entregue para toda a população resultou em um número em uma diminuição expressiva do número de acidentes vasculares cerebrais dos pacientes dessa comunidade. Foram olha a gente como eu falei anteriormente em off aqui quando a gente estava antes de entrar nos estudos tudo que a gente faz existe um risco então eu não estou dizendo que no grupo que consumiu o sal com menos sódio não aconteceu AVCs na verdade tudo que a gente faz existe risco e a gente está sujeito a acontecimentos por diversas outras razões então nesse grupo houve acidentes vasculares cerebrais e no grupo que estava consumindo o sal normal também houve casos de AVC mas a diferença é quando se foi contabilizar estatisticamente houve uma diferença em que por reduzir o conteúdo de sódio do sal havia um ganho em termos de redução de em termos de redução de número de acidentes vasculares cerebrais o grupo que foi estudado as pessoas que foram estudadas aqui nessa população foram pessoas com pressão alta que tinham mais de 60 anos de idade ou pessoas independente da idade que já tivessem tido um AVC porque o risco de ter mais um AVC é maior do que a população geral então eram esses os grupos que foram selecionados e eu fiz uma continha para trazer para a nossa realidade porque eu achei bastante interessante esse estudo foi feito ao longo de 5 anos certo e esse estudo feito ao longo de 5 anos se ele fosse reproduzido aqui em Caicó se a gente pegasse a nossa população segundo os dados que eu peguei do censo do IBGE da nossa população de Caicó pegando a população que tinha 60 anos de idade ou mais se a gente fizesse essa mesma intervenção de fazer com que as pessoas consumissem um sal com uma quantidade menor de sódio a gente pouparia 180 AVCs ao longo de 5 anos imaginem o que são 180 AVCs aqui na nossa cidade imagina uma sala ali no centro cultural uma sala grande a sala grande eu pensei aquela sala do nosso centro cultural acho que tem mais deve ter umas 400 pessoas mas imagina aquela sala lotada ali com 180 pessoas de mais de 60 anos de idade todas elas com AVC isso era o que a gente conseguiria reduzir era o que a gente conseguiria eliminar aqui na nossa realidade da nossa cidade de Caicó se a gente fizesse essa intervenção de redução de sódio no nosso sal que a gente consome e a gente tem alternativas para isso existem esses tipos de sais que são vendidos aqui em Caicó mesmo nos supermercados geralmente ficam nas prateleiras de produtos naturais de produtos light certo eles são vendidos como sal light ou sal com conteúdo reduzido de sódio certo geralmente eles são vendidos com essa tem um custo um pouco mais caro geralmente um quilo de sal oscila em torno de um real um pouquinho menos um pouquinho mais esses sais eles custam seis, sete reais mas aí cabe a gente pensar o quanto vale a nossa qualidade de vida mais à frente quando a gente está falando aqui de prevenir uma doença tão trágica quanto um acidente vascular cerebral um AVC nosso ouvinte José Nascimento coloca o seguinte doutor Wander sobre o sal eu estudando o sal refinado descobri que ele é tão prejudicial quanto o açúcar refinado então uso o sal grosso por não passar pelos processos de refinamento e manter as substâncias e minerais só passar no liquidificador está correto o procedimento dela? então não existe nenhuma existe teoria sobre isso essa teoria eu diria que ela está mais encaixada na mesma teoria que a gente estava falando no início de que você reduziu o sal para zero você vai ter um benefício para os pacientes é uma teoria que na prática ela não se mostrou eficaz do ponto de vista estatístico isso que eu estou trazendo aqui essa informação que eu trouxe que eu inclusive fiz os cálculos para tentar adaptar para a nossa realidade é de um estudo que foi publicado que se observou ao longo de 5 anos se observou o comportamento e intervi houve uma intervenção na vida de 20 mil pessoas então isso produziu um resultado e é isso no melhor do que a gente considera a ciência convencional isso é o melhor de informação que a gente pode ter essa questão do sal ser refinado ela existe de fato o sal refinado ele elimina outros minerais e teoricamente na teoria essa eliminação desses outros minerais poderia fazer com que a gente perdesse esses minerais que nos ajudassem de alguma forma a controlar a pressão em que sentido a gente não tem uma teoria unificada ainda sobre em que sentido isso poderia nos ajudar mas eu poderia trazendo aqui a comparação com esse sal que a gente falou aqui que é o sal com cloreto de potássio o que é que eu poderia entender que esses outros minerais eles também tem um poder de salgar vamos dizer assim de dar essa percepção salgada no nosso no nosso paladar e aí a gente estaria estaria consumindo uma quantidade menor de sódio porque os a gente chama de sal o nosso cloreto de sódio mas diversas diversas outras substâncias contém esse sabor salgado elas estimulam no nosso paladar o sabor salgado então quando você pega esse sal que não é refinado você teoricamente estaria consumindo outros elementos outros minerais que poderiam substituir o sódio aí nessa questão qual é o problema dessa teoria é que se você pegar alguns alimentos que alguns sais de sal integral por exemplo são vendidos como sal integral se você pega um sal desse e vai olhar lá atrás a composição ou se você pegar esse sal grosso e olhar a composição dele você vai ver que a composição tem a mesma quantidade de sódio do nosso sal refinado comum então o que para mim fica a mensagem que para mim fica é que embora exista essa teoria de que é uma teoria que faz sentido do ponto de vista lógico na prática a quantidade de sódio é tão grande é tão grande que esses pequenos minerais que existem no sal não refinado no sal grosso elas não são suficientes para reduzir a quantidade de sódio que existe ali dentro então você vai estar consumindo se não está consumindo 100% do sódio que tem no sal refinado está consumindo perto disso 95, 99 alguma coisa perto de 100% de sódio que existiria no sal refinado então na prática você não está consumindo menos sódio é esse o ponto que eu queria chegar você sabe que está consumindo menos sódio quando você está consumindo uma formulação que você sabe a proporção que tem pelo menos é assim que a gente entende então a teoria funciona muito bem de que o sal grosso ele contém outros elementos e isso ajuda a substituir o sódio mas na prática não é isso que a gente verifica se você pegar e for fazer uma análise química provavelmente vai encontrar quase 100% de sódio do que teria num sal comum então por isso que a gente não recomenda eu normalmente não recomendo os pacientes como ferramenta de controle da pressão arterial os pacientes pararem de consumir o sal refinado e passarem para o sal grosso a recomendação que eu faço é essa que a gente já tinha mencionado é consumir o sal com teor reduzido de sódio ele foi manipulado ele é refinado mas você pega só 50% 75% desse sal comum e o restante você adiciona o cloreto de potássio ouvindo pergunta então se o sal integral seria o mais indicado então esse sal integral que eu entendo é esse sal que não passa por esse refino se você pegar uma embalagem dessa de sal integral que vende também nessas mesmas prateleiras de produtos naturais se você pegar o sal do Himalaia talvez alguém já deva ter perguntado aí acho que as perguntas podem estar chegando as pessoas perguntam a mesma coisa a respeito do sal do Himalaia se você vai pegar as embalagens desses sais e você vai olhar compare a quantidade de sódio que existe em um grama de sal e com a mesma quantidade de sódio que existe em um grama do nosso sal comum o sal baratinho é a mesma quantidade é 39% a cada um grama de sal você vai ter 390 miligramas de sódio e é isso no final das contas o que vai definir se o sal tem um poder de reduzir mais a pressão arterial ou não na prática para mim é isso que é isso que funciona é você diminuir as quantidades de sódio da sua dieta então se o sal tem a mesma quantidade de sódio no meu entender no melhor do meu entendimento eu acho que não ajudaria a reduzir se alguém fizesse um dia aparecer algum estudo que mostre que o sal integral ou o sal do Himalaia eles tem esse poder de reduzir porque a gente percebe o gosto mais salgado e acaba consumindo menos aí tudo bem aí eu mudo de ideia mas no momento no melhor do que eu tenho de informação para isso a recomendação é de que o sal que ajuda a reduzir a pressão arterial não é o sal integral nenhum do Himalaia é o sal com teor reduzido de sódio verdade o mito que coloca água de limão na comida substitui o sal na verdade a água de limão na comida ela pode substituir por ser um tempero ela não vai substituir o sódio se você fizer isso para todos os alimentos e não consumir nenhum tipo de sal na sua vida você está consumindo uma dieta de zero sódio e isso também não é recomendado mas o a água com limão ou o alho ou qualquer tempero que você queira colocar ele substitui porque ele dá um sabor diferente para o alimento e isso certamente está aí nessa medida eu acredito ela tem benefício como substituto de sabor aí depende muito do gosto de cada um porque sal é uma coisa limão o gosto do limão é outro o gosto da pimenta é outro se você consegue substituir o sal o acréscimo de sal por o uso de algum tempero você certamente vai estar obtendo benefício desde que você não elimine completamente o cloreto de sódio doutor doutor vander ele é médico cardiologista chanaclínica são josé na rua teresinha leite mil oitocentos e oitenta e três bairro penido aqui em caicó telefone nove nove quatro vinte e dois trinta e um trinta e oito nove nove quatro trinta e um zero meia oito um doutor vander o Eden é o nosso amigo do coração obrigado pela sua participação eu que agradeço Marcos obrigado eu tô quase um poeta coração participação né eu volto já já com mais informações aqui no nosso quadro check-up no rádio daqui a pouco nós vamos